Revisão Considere as afirmações a seguir. Calor específico sensível é uma característica de uma substância. Bem, o calor específico sensível é uma propriedade da substância que define a quantidade de calor sensível que uma unidade de massa dessa substância deve trocar com o meio de forma a sofrer uma unidade de variante de temperatura. O calor específico sensível não depende da massa da substância. Então, por exemplo, quando dizemos que o calor específico da água é 1 caloria por grama a grau Celsius, queremos dizer que 1 grama da substância por água, quando troca 1 caloria de quantia de calor sensível com o ambiente, sofrerá uma variação de 1 grau Celsius. Portanto, se tivermos 2 gramas de água, serão necessárias 2 calorias para que ela sofra uma variação de temperatura de 1 grau Celsius. Portanto, a afirmativa é verdadeira. Capacidade térmica é uma característica do corpo. De fato, a capacidade térmica é uma propriedade do corpo que define a quantidade de calor sensível que ele deve trocar com o meio para sofrer uma unidade de variação de temperatura. Então, a capacidade térmica pode ser calculada fazendo-se o produto da massa do corpo pelo calor específico da substância que o caracteriza. Como exemplo, veja a seguinte circunstância. Temos 1 kg de água e 2 kg de água. Portanto, temos a mesma substância caracterizando esses corpos. Portanto, os dois corpos possuem mesmo calor específico sensível. No entanto, possuem capacidades térmicas diferentes, já que a capacidade térmica depende, além do calor específico sensível, da substância que caracteriza o corpo, também da massa. Portanto, se a massa de um corpo é maior que a massa do outro, quando ambos possuem a característica de ser constituídos pela mesma substância, o corpo de maior massa terá maior capacidade térmica. 3. Quanto maior o calor específico sensível de uma substância, maior a sua temperatura. Não. O calor específico não se relaciona com a temperatura do corpo. Falso. Portanto, a alternativa correta é B. Um corpo A de capacidade térmica 100 calorias por grau Celsius recebe a mesma quantidade de calor que um corpo B de capacidade térmica 80 calorias por grau Celsius. Sabemos que os corpos não sofrem mudança de estado, portanto, o calor trocado por eles e o ambiente é o calor sensível, podemos afirmar que capacidade térmica é a propriedade do corpo que relaciona a quantidade de calor sensível a ser trocada por esse corpo para que ele sofra uma certa unidade de variação de temperatura. Os dois corpos trocaram a mesma quantidade de calor. Então, quando comparamos as capacidades térmicas e as variações de temperaturas sofridas para a mesma quantidade de calor, entendemos que a capacidade térmica é inversamente proporcional à variação de temperatura sofrida. Portanto, o corpo de maior capacidade térmica, para a mesma quantidade de calor trocada pelo outro corpo de menor capacidade térmica, sofrerá menor variação de temperatura. Maior capacidade térmica, menor variação de temperatura nas condições estabelecidas. Então, como a capacidade térmica do corpo A é maior do que a do corpo B, então a variação de temperatura de A será menor do que a variação de temperatura de B. Ou, a variação de temperatura de B será maior que a variação de temperatura de A. E é o que se diz na alternativa D. Podemos afirmar que o corpo B sofre maior variação de temperatura que o corpo A. A imagem de um objeto real fornecida por um espelho plano em relação ao objeto é... Bem, posicionamos o objeto frente ao espelho plano. Na figura ilustrativa. Vamos observar que a luz que deixa o objeto sofre reflexão, obedecendo as chamadas leis da reflexão. O raio de luz incidente, o raio de luz refletido e a reta normal, as superfícies são coplanares. E o ângulo de incidência, que é o ângulo formado pelo raio de luz e a reta normal ao incidir no espelho, é igual ao ângulo de reflexão, que é o ângulo formado entre o raio de luz refletido e a reta normal ao espelho. Luz que chega num sistema óptico divergindo, ou seja, pincel cônico divergente, define em seu vértice um ponto objeto real. Luz que emerge de um sistema óptico divergindo, ou seja, pincel cônico divergente, define no seu vértice um ponto imagem virtual. Então, de um objeto real, o espelho plano conjuga uma imagem virtual. Pela propriedade da reflexão, das leis da reflexão, no espelho plano, teremos uma propriedade importante entre a posição do objeto e o plano do espelho e a posição da imagem e o mesmo plano. Dizemos que é a simetria. A distância do ponto objeto ao plano do espelho é igual à distância do ponto imagem conjugado pelo espelho ao plano do espelho. A imagem conjugada de um objeto pelo espelho plano é dita enantiomorfa, ou seja, não é possível sobrepor a imagem do objeto assimétrico ao objeto. Observe que o objeto e a imagem vão possuir mesmas dimensões. Trata-se da simetria. Portanto, a alternativa correta é aquela que diz que a imagem é virtual, direita e do mesmo tamanho que o objeto. Não confunda a imagem direita com a imagem ser enantiomorfa, ou seja, não sobreponível ao objeto assimétrico. Dois espelhos planos estão dispostos de maneira a fornecer 11 imagens de um determinado objeto. Assim concluímos que o ângulo entre os espelhos será igual a que valor. Então, temos o objeto posicionado entre dois espelhos que formam um ângulo teta e a formação de 11 imagens. Nesse caso, o número de imagens é igual a 360 graus dividido pelo ângulo entre os espelhos menos 1. Se temos 11 imagens, então 11 é igual a 360 graus sobre teta menos 1. Isolando-se, 1 mais 11 é igual a 360 graus sobre teta. 12 é igual a 360 graus sobre teta. Então, teta é 360 graus sobre 12, ou seja, 30 graus. Alternativa correta, B. Um corpo de massa 100 gramas é constituído de uma substância cujo o calor específico sensível é igual a 0,2 calorias por grama grau Celsius e tem sua temperatura elevada de 10 graus Celsius. Calcule a quantidade de calor recebida por esse corpo. Suponha que não houve mudança de estado sofrida por esse corpo. Portanto, a quantidade de calor a ser calculada é a quantidade de calor sensível dada pela equação fundamental da calorimetria, que macete. Então, M igual a 100 gramas. Calor específico, 0,2 calorias por grama grau Celsius e variante de temperatura, 10 graus Celsius. Simplificando-se as unidades iguais, temos a resposta em calorias. 100 vezes 0,2 vezes 10 equivale a 200 calorias. Um corpo recebe uma quantidade de calor de 200 calorias e tem, assim, sua temperatura elevada de 10 graus Celsius. Calcule a capacidade térmica do corpo. A capacidade térmica é a relação entre a quantidade de calor sensível trocada pelo corpo e a variação de temperatura sofrida. A capacidade térmica, então, será 200 calorias dividido por 10 graus Celsius. A capacidade térmica do corpo é de 20 calorias por grau Celsius. Uma pessoa está a um metro de um espelho plano. Dê as características da imagem vista por essa pessoa nesse espelho. Virtual ou real? Direita ou invertida? Maior, menor ou igual? Lembre-se, a principal propriedade do espelho plano é a simetria. Se o ponto objeto está a uma certa distância do plano do espelho, então, o ponto imagem deve estar à mesma distância. Outra característica importante do espelho plano é que, de um ponto objeto real, o espelho fornece um ponto imagem virtual. Lembre-se que as dimensões do objeto e da imagem são iguais. Por exemplo, a altura da pessoa é igual à altura de sua imagem conjugada pelo espelho plano. Então, a imagem conjugada pelo espelho plano de um objeto real é de natureza virtual, direita em relação ao objeto e de mesma dimensão, igual ao objeto. Um espelho plano se desloca a dois metros afastando-se do objeto. Qual é o deslocamento da imagem em relação ao solo? Já sabemos que, de um objeto real, o espelho plano conjuga uma imagem virtual. Também sabemos da propriedade da simetria. Se o objeto está a uma distância X do plano do espelho plano, a imagem está à mesma distância X. Se o espelho plano afasta-se do objeto, pela propriedade da simetria, a imagem também afasta-se do espelho. Veja, porque a distância entre o objeto e o espelho aumentou. Logo, a distância entre a imagem conjugada pelo espelho plano e o espelho também deve aumentar. A nova distância entre o objeto e o espelho será X mais o deslocamento do espelho. Portanto, a imagem estará do espelho a uma distância X mais o deslocamento do espelho. Se queremos calcular o deslocamento da imagem em relação ao solo, então basta lembrar que, da posição inicial da imagem à posição final da imagem, o deslocamento DI será a distância total da imagem ao objeto real fixo menos a distância da imagem inicialmente ao mesmo objeto. Ou seja, 2 vezes X mais DE é a distância da imagem ao objeto no final, menos 2X, que é a distância da imagem inicialmente ao objeto. Aplicando-se a distributiva, vamos ver que DI é igual a 2X mais 2DE menos 2X, 2X menos 2X, zero. Então, DI é igual a 2 vezes DE. Ou seja, nas condições estabelecidas, a imagem desloca-se o dobro do deslocamento do espelho. Portanto, 2 vezes 2, 4 metros. Dois espelhos planos estão dispostos de tal forma que o ângulo entre eles é de 60 graus. Calcule o número de imagens produzidas por essa associação e quantas dessas imagens são enanti-amorfas e quantas são idênticas. Bem, temos um objeto real posicionado entre dois espelhos que formam entre si 60 graus. O número de imagens é igual a 360 graus dividido pelo ângulo entre os espelhos menos 1. O ângulo entre os espelhos é 60 graus. Logo, temos 360 dividido por 60, 6. 6 menos 1, 5. 5 imagens. Questão B. Vamos fazer uma tabela para identificar quantas imagens são enanti-amorfas, ou seja, não sobreponíveis ao objeto e quantas são idênticas. Então, temos cinco imagens. As duas primeiras imagens obtidas por reflexão são enanti-amorfas, imagem de objeto conjugada por espelhos planos. As duas próximas imagens serão imagens da imagem, portanto, sobreponíveis. Sabemos, no entanto, que temos a formação de cinco imagens, portanto, ao completar a tabela, a última imagem que falta será imagem de objeto, porque é a imagem da imagem que é sobreponível, portanto, é enanti-amorfo. Então, temos três imagens que são enanti-amorfas e duas que são idênticas. Uma pessoa se aproxima de um espelho plano com velocidade escalar de módulo 2 metros por segundo em relação ao solo e esse espelho se desloca na mesma direção e no mesmo sentido dessa pessoa com uma velocidade escalar de 1 metro por segundo em relação ao solo. Calcule o módulo da velocidade escalar dessa imagem, da imagem dessa pessoa em relação ao solo. Bem, se o espelho estivesse fixo, adotando-se um sentido como positivo, por exemplo, o sentido de movimento do objeto, pela propriedade da simetria, se o objeto se aproxima do espelho fixo com uma velocidade escalar de 2 metros por segundo, a imagem se aproxima do espelho com uma velocidade escalar de menos 2 metros por segundo. Observe que o sentido da velocidade da imagem é oposto ao sentido que estabelecemos como sentido de movimento progressivo. Daí o sinal negativo da velocidade escalar da imagem. Se o espelho estiver transladando e o objeto estiver fixo, como a imagem desloca-se em relação ao solo nessas circunstâncias o dobro do espelho no mesmo intervalo de tempo, a imagem se deslocará no mesmo sentido do espelho com um valor igual ao dobro da velocidade escalar do espelho. Portanto, a imagem nesse caso teria a velocidade de 2 metros por segundo. Esse tipo de questão pode ser resolvida pelo processo da superposição de efeitos. Ou seja, qual será a velocidade escalar da imagem em relação ao solo se ambos os fenômenos estão ocorrendo? Objeto translado em relação ao solo e espelho translada na mesma direção e sentido em relação ao solo. Basta somar as velocidades escalares. Menos 2 mais 2. A velocidade da imagem em relação ao solo então será igual a 0. 5. 6. 8. 9. 11. 16. 17. Obrigado.